A REVOLUÇÃO DO CINEMA PORTUGUÊS O sonho de criar uma série de superproduções de cinema americana não morreu nesse dia. 25 anos depois, esta singela loja de acessórios para casa de banho na Travaria é o berço das mais importantes obras do cinema português. Fruto da imaginação de Túlio Gonzaga e do empenho de Belchior Batista, nasceu aqui aquela que é porventura a mais peculiar produtora de cinema do mundo, a Paraíso Filmes. Uma equipa de reportagem da RTP tem acompanhado diariamente os homens e mulheres que fizeram da Travaria a Hollywood de Portugal. Esta é a sua história. Ora, ainda bem que me faz essa pergunta, porque agora a Torneirex Adoradex vem trazer um novo prazer à sua casa de banho. Unindo o talento da sua equipa na produção audiovisual e o seu invejável catálogo de acessórios para casa de banho, Belchior Batista lançava a sua empresa Banheira 2000 no Aliciente Mar, da TV Shoppe. Doutor Belchior Batista, o que é que os nossos espectadores podem esperar da nova Sanitex Millennium? Vem trazer uma nova alegria à sua casa de banho. Até aqui, um espectador contava a arrear o que é que podia esperar. Era pronto estar a ler um livro qualquer, muitas vezes sem imagens, só com letras, ou quanto muito, uma revista já atrasada para aí de um mês ou dois. Mas a Sanitex Millennium, da banheira 2000, vem trazer um novo prazer. Porque, por exemplo, isto aqui parece um tampo de sanita normal, mas não é. Isto é um tampo de sanita que está carregado de micro-sensores que, assim como um utente, assenta o coiso para arrear um valente, isto começa a dar música. E então há uma coisa que alegra o princípio do dia do utente, não é verdade? Doutor Belchior Batista? Sim. E como é que se regula o volume? E como é que se regula o volume? O volume já está a revelar. Doutor Belchior, então se alguém quiser vir à casa de banho assim a meio da noite, quando toda a gente está a dormir, como é que faz? Então quando uma pessoa tem que ir à casa de banho assim a meio da noite, quando toda a gente está a dormir, o que é que se faz? Não faz nada, porque ninguém vai à casa de banho na meio da noite, o gajo não aguenta. Olha, é pá, corta, corta. Estou aqui na bolsa. Ô Belchior, a miúda tem, tipo, razão, pá. Eu, por exemplo, há noites que me levanto, tipo, sete e oito vezes, pá, para... Ok, às vezes é para enrolar, não é? Mas ainda se a sanita, pá, debitasse, tipo... Oh, Jimmy Hendrix. Oh, mesmo. Supultura, man. Supultura. O que é que mais? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estes cachos são a puta pôdra. Durante estas gravações, boatos corriam de que Belchior Batista estaria a usar o financiamento da RTP, das películas da Paraíso Filmes, para fazer spots publicitários da sua empresa de acessórios para casa de banho, A Banheira 2000. Eu não sou de levantar falsos testemunhos, sou um profissional sério, mas parece-me estranho, parece. Não há ninguém para fazer filmes, não há ninguém para fazer filmes, mas há dinheiro para fazer TV Shopping. Pois. Não é? E cala-te, caja, ruta, tu aqui não mandas nada, tu não existes. Mas parece-me estranho, parece. Mas que é que disse isso? Não sei, dizes por aí. Mas que é? Só, Belchior, não sei, dizes por aí. Rapaz, joga-te essa porra, rapaz. O que é que disse isso, pá? Foi o Carlos Ruth, foi o Carlos Ruth. Ah, foi o Carlos Ruth, é. Foi o Carlos Ruth, pronto, era só para saberem. Mas olhem, olhem, só para vocês perceberem que este candomba aí a dizer não passa de uma real desinfânia, eu posso-vos afirmar aqui, em primeira mão, que a Paraíso Filmes vai começar imediatamente a fazer um filme novo, que é uma história, que é uma grande produção americana, uma coisa de um cientista, que toma uma coisa azul e, de repente, o gajo fica todo estragado por dentro e desaparece. Tanto que ele passa o filme todo que nem se vê. E, então, isto é para vocês saberem que aquilo que andam para aí a dizer de eu andar a gastar na TV Shop o dinheiro que anda para esses filmes, que pronto, é uma coisa que não é assim que está a acontecer. Eu estou afinal, eu tenho ética ou não tenho ética? Para si é. Ô, 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 Ô,Ô, 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 Ô,Ô,Ô, Ô,Ô eu ouvi dizer que tu vais fazer um filme baseado no clássico, O Homem Invisível. Ah, sim, sim, e eu pensei logo que o Abreca isto tem um papel mesmo à minha medida. Oh, Monique, ainda bem que tu me falas nisso. Que, por acaso, o papel principal é um papel que é mesmo feito à medida para um actor do teu galerito. Só que é um papel que não é pago, não é? Ô, Messa, mas não é pago porquê? Então, vá. Tu estás invisível. Eu vou tentar. Não, vais conseguir. Tu vais conseguir. Portanto, se estás invisível, ninguém te vê. Se ninguém te vê, tu não precisas de vir ao estúdio. Se não vais ao estúdio, eu não te pago. Mas, para mim, parece-me lógico. Mãe, polícia! Ó, Messa, boca! Ó, Messa, boca! É bom, Félix! Ó, Félix! Ó, Félix, não matas no chaval, pá! É que eu estou a gravar silêncio. Eu não acredito. Eu não acredito. Isto não está a acontecer. Ajuda! Ajuda! E a mim? Quem me ajuda a mim? Com a breca. Eu nunca fui tão enchevalhado na minha vida. – Belo senhor. – David! Já nos chafámos de mais um. Ó, bel senhor, bel senhor! E tu, o que é que estás a fazer deitar? Vai trabalhar! Ó, senhor, vem! Eu acho que já descobri a maneira de fazermos com que o ator principal fique invisível. – É para não me enxatarem. – Assim não tens de despedir ninguém. – Me enxatarem. – Depois não pode andar invisível a mexer-me nas coisas e a falar com as pessoas. Isto tem a ver com modificar a estrutura interior. Não faça os barulhos que eu estou a gravar silêncio, pá! Bel senhor! É para isto pode ser um efeito especial da minha vida. Se tu não estás a ver, isto tem a ver com modificar a estrutura… Sempre disposto a alinhar nas mais arriscadas aventuras audiovisuais, o arrojado bel senhor Batista reunia a equipa para dar o pontapé de saída na sua mais recente produção. Os gás na América, se um gás for a ver, os gás são muito despertinhos. Aqui há alguns tempos havia um filme que era o Homem Invisível. Lembram-se? Prontos, o que é que os gás fizeram? Como fizeram um outro que é o Homem Transparente! É! Ora, sinto-me eu! Não, rapaz, esses filmes vai fazer uma coisa completamente diferente que é o Homem que mal se vê! Como? Mal se vê? Isto agora tem a ver com o tempo. Prontos, a ideia é esta. O protagonista é um gajo que é um engenheiro, é um cientista, é pronto, não interessa da qualidade. E então, o gajo está a trabalhar num produto que ficou estragado, ficou azul. E então, ele tomou o produto e ficou invisível. E depois, há uma história com a cientista que trabalha lá também, e depois há uma história de amor. Ah, senhor Belcher, que ideia tu original! Peraí, oh, oh, Malchard. Ei, eles são todos, tipo, invisíveis? Tô, pah, todos invisíveis? Não pode ser, epah? Peraí. Peraí, tu, meu. Tu, se calhar, és um gênio. Ah, se calhar sou. Pah, deixa-me ser teu amigo. É isso mesmo! São todos invisíveis! Que se a gente escusa de ter atores, sempre o protestava, por causa do guito. E assim, ficamos com mais guita para fazer anúncios para a banheira 2000. Exatamente! Isso não é nada! Estás a ver, pá? Aí dentro dos cascos tu és mesmo vigarista lá por dentro. Mas será que não há ninguém que seja honesto nesta produtora? Aqui não estou assim a ver ninguém, não é? Para que não se possa dizer nunca mais que eu não gasto o dinheiro que for preciso nos atores só porque são invisíveis, eu afirmo aqui já perante todos vocês e perante a Câmara que eu vou contratar para o personagem principal... O David Arcelotti! Não! O Sr. Marlon Brande! Está reformado! E gordo! Está gordo! Está nada! Está nada! O homem está ali a trabalhar como é que ele quer uma coisa... É isso mesmo! O gajo todo não é que for preciso nem que fico todo tese passou bem em nome da qualidade cinematográfica do cinema! Dias depois, a equipa da Paraíso Filmes estava nervosa. Chegará a data em que Bel Senhor Batista ia apresentar à equipa o protagonista de O Homem Que Mal Se Vê. Nada mais nada menos do que a lenda de Hollywood, Marlon Brando. Félix, novidades? Não há nenhuma. Nada? Não passou nem uma limusine, nem nada? Nem um carrinho de mão, quanto mais uma limusine. Ele deve estar mesmo o tipo aí a arrebentar, de certeza. Eu sei como é que é, ainda não chegou. Minhas senhoras e minhas senhoras, eu acho que o Sr. Marlon Brando está disposto a vou receber. Já está aqui! E vocês também, que ele sabe que vocês estão a fazer um comentário sobre a Paraíso Filmes. Venho! É para o Marlon Brando! Que ele é um ator muito simpático. Is not Marlon Brando! É um prazer trabalhar com o Marlon Brando. Meus amigos, o grande Marlon Brando! Onde? 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 Duh! Isto é um cadeirão! Cadeirão o quê? O homem já veio todo uma colher de casa! Que isto é um grande autor americano! O que lá eles conhecem de casa, já estão todos catatorizados dentro do personagem! Mas é que nós, nossos amadores, possivelmente não trabalhar uma produtiva! Vou meio caber alguma coisa, eu vou buscar um! Vanda Veloso, actress and secretary from Paris Filmes. It's an honor. I'd like your job in The Good Father, do Don Corleone. Cesar Trevassos, dealer, se precisares de chamão qualquer coisa, estás à vontade. Mas assim eu já não vou usar a minha técnica do aspirador para fazer desaparecer o homem. Mas para quê? O homem já desapareceu. Não é preciso? São Marlon, tem aqui o copo. Não é, mãe? O que é que tu fizeste? Tu não ouviste o homem a dizer que não podia ver? É que vai acontecer. O que é que eu tenho que eu fale? Tipo baixo. Vedetas. Do you remember me? Apocalypse Now. The bombs. Não está a resultar? Não. Não está a resultar, não. Não está a resultar. Olha, esse experimento está a sentir. Pode ser uma questão do ADN. Não. E assim se fez história. Pela primeira vez contando com uma vedeta internacional do calibre de um Marlon Brando, a Paraíso Filmes rodava cinema fantástico do mais alto calibre com O Homem Que Mal Se Vê. Não, eu estava a pensar que era para... Oh, meu Deus. O que é que você está a acontecer? Oh, meu Deus. O que é que você está a acontecer? Ele está a desaparecer de camadas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E agora você se vê um esqueleto. Oh, meu Deus. Eu acho que ele tinha razão. Pois tinha. Ele está mesmo invisível. Desculpa. E se fôssemos ver um café? É melhor. E se fôssemos ver um café? Corta! Bestial. Bestial, Brando. Bestial. Vamos fazer outra vez? Estava no ar. Portanto, nós neste filme lutamos por um realismo, tipo... que tem saída impressionante. É extraordinário trabalhar com um ator assim. Isto é um ator como há muito tempo não se via. É que isto, para o Marlon Brando, é fácil. Ele está aqui, mas, no fundo, parece que não está. Eu até tenho a pele toda, tipo galinha. É que... O que é que estás a fazer? Será lá de cima e tu não vês o homem? Desculpa lá. Foi-se aqui. Eu fui apresentar em cima. Olha, anda lá aqui que eu tenho que conversar contigo. Anda lá. É uma grande responsabilidade. É, mas ainda bem que eles se foram embora, porque eu queria falar contigo, Wanda. Há muito tempo que eu te queria dizer isto. É que, lembras-te quando tu uma vez me disseste que há uns tempos que eu devia ser mais decidido, mais forte? Eu não me lembro. Quando é que foi isso? Não me lembro de ter dito isso. Então, se calhar, fui eu que sonhei. É para tu vês como tu não me sais da cabeça e até me dás conselhos. Quando não dás. Bem... Isso é assim a coisa mais bonita que já me disseram. Ah, tu também me dizias isso no sonho. Sério? E depois, o que é que acontecia assim no sonho? Ah, depois aparecia um txugo com duas cabeças. E era horrível. E, mas depois o sonho dava uma reviravolta e eu já estava numa loja de ferragens na loja do Zé Fialho. E ele estava-me a aviar uma grosa de... Wanda, eu preciso falar contigo lá fora. Ah, vocês estão por todo lado. Firmem aqui o marrom. Wanda, eu... Eu tenho uma coisa dentro do meu peito e... Calma, Carlos. Não nos vamos precipitar. Pode não ser maligno. Não, não nada disso, Wanda. Eu ouvi-te a falar com o palhaço do Celso e... Fiquei com ciúmes. Ciúmes? Não, Wanda, eu... Eu tenho de confessar uma coisa. Eu... Eu sou homem. Um homem que é homem. Um macho latino, um macho viril e... É a primeira vez que estou apaixonado na minha vida, Wanda. Eu tenho de dizer isto. Eu sou homem. Sou muito homem. Sou homem para ti. Oh, Carlos. Wanda, finalmente. Meu querido. Tu não precisas de ir contra aquilo que tu realmente queres só para me impressionaras. Seu tonto. Wanda. Eu não estou a ir contra nada. Eu só quero ter-te contra mim. Oh, Carlos. O teu charme está no teu lado feminino. Não traias, por favor. Vai ter com os rapagões ali das obras mesmo em frente, seu meiro. Pronto. Pensavas que me enganavas. Brincalhão. Garanhões. Por favor. Mas eu não... Ah, que seus pares, pá. Espero que não estejam aí há muito tempo, não? Se tiverem, tem que-vos partir a boca toda, não é? Ok? Pronto, eu vim embora. Adeus. Narciso, então, o que é que se passa? Epá, está mal. Está mal. Quer dizer, um homem como eu, que já trabalhou com os melhores, que já esteve no topo do mundo, que esteve na América, agora chega aqui a este país e não há condições para trabalhar. Quer dizer, eu tinha acabado de fazer a máquina para fazer desaparecer as pessoas e agora não dá para usar. Pá, isto não é cá, truquezinhos com fios, nem com alçapões, nem com espelhos, não senhor, isto não é o Luís de Matos. Pá, isto é o efeito especial da minha vida. Se o Jorge Lucas visse isto, contratava-me logo para lá outra vez. Pá, isto tem tudo a ver com modificar o sistema vulgar de um aspirador. Querem ver? Estás a rir? Espera lá. Segura lá aí. Segura lá aí, sem medo, vai. Aponta para mim. Aponta para mim, vai. Aponta. Agora, vou ligar o aspirador. Até já! Até aí, do povo! É, tu o viste desta vez? O senhor, não é? É para não ser embora, esperem aí um bocadinho. No segundo e último dia de rodagens, seria filmada uma das mais inquietantes cenas de O Homem Que Mal Se Vê. A protagonista feminina é assediada no seu quarto pelo insidioso vilão, Marlon Brando. Portanto, aprendam que isto é uma grande equipe a trabalhar. Um grande realizador, uma grande atriz da trafaria e um grande ator da meca do cinema. Oh. Oh, oh, bel senhor. Oh. Nós já somos amigos há muito tempo. Desde... maio de 78? Ou antes. Portanto, tu a mim, tu podes-me dizer toda a verdade. Toda a verdade. Claro, então... É que anda para aí a correr um boato que dizem que é verdade e que o Marlon Brando, pá, afinal, não está cá. E isto tudo, pá, são umas historietas que tu inventaste, pá, que é para, pronto, não estás, tipo, a gastar dinheiro num ato principal. Pau senhor, tu olha-me nos olhos, pá, e diz-me, pá, que este boato, pá, que afinal é verdade, pá, não passa de uma pura menteira, pá, e que, afinal, o Marlon Brando, pá, não está mesmo aqui no estúdio, pá. Nos olhos. Ô, ô tolo, pá! Não vale a pena, pá. Ah, pá, eu estou-te a ver mal, pá. Estou-te a ver embaixo, pá, ô carlinhos. Estou muito embaixo, pá. Estou-te a ver? Realmente... O que é que se passa, pá? Pá, olha, tu... Tu pareces-me um bom ouvinte, pá. Vou ter que desabafar, pá. Eu... Eu não estou bem, pá. Desabafa, desabafa-me já agora. Desabafas aqui para o microfone, se fazes o favor. Pá, mas promete-me isto não sai daqui, pá. Isto não pode sair daqui, pá. Se não estou desgraçando... A coisa que eu te prometo, carlinhos, é que isto não sai daqui. O Marlon Brando está... Ou não está cá. É pá. Vamos lá ver. Um... 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 Então, pá... Tu achas que eu gosto de andar investido a palhaço, pá? A dizer, estás mal-esgordido, estás a andar mal-esgordido, pá? Até tendo-los de mim próprio, às vezes, pá. Porra. Sou um homem, César, pá. Um homem, um macho latino, pá. Sou um gajo doido por gajas, pá. Molas gajas, pá. Sabes como é que eu sou o conhecido no Algarve, pá? Cajo bruto. O bruto dos camones, pá. Dos camones. Estás a ver o que isto implica? A relevância disto, pá? Vêm gajas da América, pá, do Luxemburgo, pá. Acaba um casamento para vir ter comigo em pleno agosto. Obrigado. Espera, pá. Eu disse que o Marlon Brando não está cá. E é verdade, pá. Não está cá o Marlon Brando. Mas quem cá está é o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman? Sim. O Rain Man? Sim. Ah, isso é outra conversa. Há um poeta qualquer que diz que as rosas não andam, pá. Ah, é um sim senhor, pá. De que maneira, pá. Essa rosa chama-se Vanda, pá. Completamente apaixonado, pá. Fui apanhado, César. Ah, foste apanhado, foste. Podes ter a certeza. Já chega. Tá bom. Obrigado. Mas isto não sai daqui, tá bem? Ô, Carlitos. Já te garanti e volto-te a dizer. Isto não sai daqui, mano. Não sai daqui. É com o Marlon Brando. É o meu fatilo, caraças. Por isso é que eu fui buscar o Dustin Hoffman. Por isso é que quando ele falava no Apocalipse, não, ele nada. Muito que rasco. Dustin Hoffman. Ei. Rain Man. Fosse com que grande vedeta de Hollywood fosse, o que é certo é que a sequência em que a protagonista feminina é espiada e atacada pelo homem que mal se vê é dos momentos cinematográficos mais perturbantes da obra da Paraíso Filmes. Mais tarde, viria a saber-se que quem contracenara com Wanda nesta inquietante cena foi nada mais, nada menos do que o invisível Narciso técnico de efeitos especiais. Quando ele ouve não existem esses momentos mortais para preservarem a�a do Harry Potter, ele ouve? Certo? Certo? Estou semelhancedor? Certo? 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 Eu ainda não estou em mim, pá. A hora é essa, bel senhor, eu só fui profissional, foi tudo. Foste sim, senhor. Foste um grande profissional. Até porque eu estava a ver que a gente ia ter chatices com Al Pacino. O gajo já estava lá, a maluca por Henry, a maluca por Henry. Então, mas não era o Dustin Hoffman? Não, isto foi depois. O Al Pacino foi depois. Eu gostei muito de contrassenar contigo. Bem, tu ficas tão sexy quando ninguém te vê. Olha aí, Vanda, ainda tenho aqui uma ereção à frente de toda a gente. Não faz mal? Também não se vê? Não, mas, Narciso, eu queria-te agradecer, pá, do fundo do coração, o trabalhão que tu tiveste, pá, em mais esta produção, onde tu, no fundo, mais um clássico, que tu, pá, destes uma grande contribuição e vê-se que foi do fundo do coração. Mas, vá, agora tu me a pensar. Ah, então se este gajo está invisível, a gente tem que tirar a partida disto. Já. Porque este gajo é um efeito especial vivo. Posso? Do jeito que estou a ver, o título do próximo filme vai ser O Regresso do Homem que Mal Se Vê. O Homem que Mal Se Vê Contra-Ataca. É. A filha do Homem que Mal Se Vê, que quase se vê. Bom, a prima da filha do Homem... Esperem lá aí um bocadinho. Era precisamente sobre isto que eu queria falar. Eu acho que isto que me aconteceu foi um sinal. Sinal? Onde? Um sinal para voltar para Hollywood. Eu gostei muito de trabalhar com vocês, gostei muito desta experiência aqui que se chamou Paraíso Filmes. Mas eu... eu não pertenço aqui. Eu vou fazer a minha trouxa e trocar a terra dos cilos pela terra dos sonhos. Narciso, maman. É bom. Adeus a todos. E obrigado. Oh, Narciso. Pessoal, apesar das audiências, não desistam, hein? Tchau, Narciso. Tchau. Adeus. 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 Este gajo é tipo um parvo. Também acho. Trocar a trafalaria para Hollywood. Não é isso, bela senhora. Para que é que ele vai levar a trouxa? Nem precisa de trouxa. Ele está invisível. Até podia andar nu. Ainda fui para lhe dizer adeus, mas já não o vi. O quê? Alô, trafalaria? Estava escrito que eu ouvia de voltar à terra que me viu nascer para o cinema. Isto foi, de facto, o efeito especial da minha vida. Pronto, e depois a banda tinha razão. As mulheres ficam todas malucas com o homem invisível. Uma vantagem acrescida, que eu posso sempre pirar-me da cama e elas ainda pensam que eu lá estou. Ainda ontem à noite com a Julia Roberts, era eu, ela, a Sharon Stone, estava-se a despedir no quarto lado. Pronto, e depois entrou-se Corsese e disse corta. Eu sempre disse que era preciso um duplo. Muitos anos a trabalhar na América com os melhores. Estes dois pauzinhos de gelado, esta sardinha que nós temos aqui, passa a ser a mais mortal e ameaçadora criatura dos mares. Uma severa perda para a indústria cinematográfica da trafaria, a partida de Narciso iria tornar-se, sem sombra de dúvida, um enorme ganho para a indústria cinematográfica mundial. Narciso era agora o responsável pelos efeitos especiais de filmes como Víbora Assassina 4, O Olho da Besta ou Enfermeira Mutante 3. Manda-se para dentro da piscina, manda-se para dentro da piscina, pronto. Os planos não apararam a queda e o Bobby bateu com os cornos no fundo da piscina. Uma estrela tinha nascido, Roger Rabbit. Daqui até desenhar a Pocahontas, foi um tirinho. É muito bom, acho que é agora, é agora, é agora. Estou assim por causa de uma mulher. Mulher linda. Não é boa. Este cara de ruto, parte de maquerola. Completamente maluco. Aquelas gajas... Um gajo ouviste e é tipo... Cinco, seis, tudo a rir. Viva! Vou criar os meus filhos lá em cima. Veja, é boa, pá. Abre, abre. Ai, pá, estou aqui para toda estragada. Minha casa, minha casa. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Não é palmeira. Vá lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri